Olha as mãos dela! Estão cheias de hematomas. Ela aplicou gelo nas queimaduras dele centenas de milhares de vezes. Nesse episódio da primeira parte de Jojo, vemos o quanto Jonathan é um cavaleiro. O cara segurou a Irina com o braço quebrado. Que homem, meus amigos! Ela está cuidando dele até a essa hora! Graças a Deus! Ele despertou! O pior de tudo já passou. Já faz um bom tempo, Jonathan Joestar. Jojo. É a Irina. Como você cresceu. Eu? E o que dizer de você, então? Minha nossa! Você me amparou com o seu braço quebrado. Eu sempre vou te amparar. É melhor eu não ficar segurando vela por aqui.